Bom, hoje teve convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Nigéria. Olha que beleza esses amistosos. Respectivamente nos dias 10 e 13 de outubro. E teve novidade na lista, hein? Os goleiros são Ederson, Santos do Atlético Paranaense e o Everton. Os defensores Daniel Alves, Danilo, Alexandro, Renan Lodi, Éder Militão, Marquinhos, Rodrigo Caio e Thiago Silva. Os meio-campistas são Arthur, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Matheus Henrique e Felipe Coutinho. E os atacantes Everton, Firmino, Neymar, Gabriel ou Gabigol, Richardson e Gabriel Jesus. O Santos, e nós estávamos assistindo o jogo da final, um goleiro seguro, discreto, que joga muito bem com os pés. O Rodrigo Caio vem retomando um padrão altíssimo que dentro da Seleção Brasileira ele teve. O Matheus está dentro de uma linha de trabalho que nós gostamos muito. E aí é modelo, aí é ideia de futebol. É um articulador. É um jogador que tem uma qualidade de passe muito grande. Gabigol fez por si só. Não precisa ser muito. Pode fechar um olho, pode fechar o outro e só escutar a campanha dele, nesse ano todo, o credenciou. Bom, está aí a Seleção Brasileira convocada para jogar contra Senegal e Nigéria, em Singapura. O Palmeiras, ele tem apenas um jogador de fora. Eu estou polarizando o Palmeiras e o Flamengo. Então, teoricamente, as duas equipes que brigam diretamente pelo título, com todo respeito ao Santos. O Palmeiras perde o Everton, o Flamengo perde o Rodrigo Caio, o Gabigol, o Renier, para a Seleção Sub-20. Mas pode chegar para os dois jogos que terá nesse período, nessa data FIFA, a seis jogadores. Porque o Flamengo... O Santos também, né? O Santos tem um monte lá também. Então, e o Santos também. Nesse momento, o Santos perdeu apenas um jogador, mas pode perder outros jogadores que são... Seguramente perderá. Então, ou seja... Vai prejudicar, né? É um prejuízo enorme para o campeonato, para dois amistosos que, no meu entendimento, não valem absolutamente nada. Não vai acrescentar absolutamente nada no trabalho do Tite. E respeito, o Tite não tem nada a ver com isso, tem que ser o trabalho dele lá. Mas é um prejuízo ao campeonato brasileiro e é um prejuízo às equipes que brigam pelo título. É de se lamentar. Olha, esse tipo de coisa, esse tipo de entulho já vem do Ricardo Teixeira. Eles venderam isso aí, ganharam um caminhão de dinheiro com esses troços e o Tite não pode fazer nada. Tá lá, tem que cumprir, não tem o que fazer. Ah, por que que é em Singapura? Porque é lá que eles fazem as coisas. Singapura é lindíssimo, né? Mas não existe futebol lá. E aí eles tentaram, times da Europa, mas os caras falaram, até Singapura nós não vamos. A Alemanha aceitava jogar na Alemanha, a Dinamarca aceitava jogar na Dinamarca, mas não lá. E realmente os clubes deveriam tomar providências. Na Europa os caras estão pegando no pé com esse negócio de seleção. Isso não acrescenta nada. O Tite tem que fazer a parte dele. Óbvio, não vai convocar? Vai ter que convocar. Não vai convocar os melhores? Tem que convocar os melhores. Ele tem que fazer a parte dele. Então, não é o Tite que tem que jogar. É, porque se ele ficar pensando só no campeonato, ele também não vai. E o São Paulo investiu quanto no Daniel Alves? No Daniel Alves e não tem o cara. Não vai enfrentar o Daniel Alves, não vai jogar contra o Corinthians. Contra o Corinthians, só isso. Só isso, quer dizer, piada, né? Sem contar que vai viajar. Mas aí não é data FIFA? Não deveria não ter jogo? O presidente Caboclo disse, e o Juninho disse hoje em entrevista coletiva, que no ano que vem isso vai mudar. Ah, eu não gosto dessa ideia. Acho que é um horror. Já pensou você ficar trabalhando uma semana em cima de Brasil e Senegal, e Brasil, e qual é o outro? Nigéria. Nigéria. Não dá, né? Complicado. Bom, e o André Jardini também convocou a Seleção Sub-23, que vai tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2020. Os amistosos serão contra a Venezuela no dia 10 de outubro e contra o Japão no dia 14. Vamos à lista dos convocados. Os goleiros são Clayton, Daniel Fusato e Ivan. Os defensores Emerson, Guga, Caio Henrique, Felipe Jonathan, Bruno Fux e Banhes, Luiz Felipe e Lianco. Os meio-campistas são Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Mauro Júnior, Pedrinho, Wendel e Alain. E os atacantes, Antony, Malcom, Matheus Cunha, Paulinho, Pedro e Rodrigo. Beleza. Esse menino do Atlético Paranense poderia estar na seleção principal segundo o Guimarães. Tremendo jogador, muito bom.